E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malacar e vamos continuar nossa série de Zelda Breath of the Wild Eu joguei sozinho por um tempo e eu descobri que... Não sei se foi aqui ou se foi aqui... Bom, a gente tem um santuário mais ou menos aqui Eu não tenho certeza não, mas é bom E eu enfrentei um chefe também Só que o chefe eu não lembro por onde foi Assim Bom, de qualquer forma a gente vai pegar esse santuário aqui Tem um outro santuário que tá aqui, nessa parte aqui Eu não sei em qual lugar ele fica Imagino eu que é aqui em cima Mas o último, ele fica... Perto de uma cidade que tem por aqui Bom, vamos pegar logo esse de cá que é o que tá mais perto Eu vou pra essa torre aqui e daqui eu vou pular lá Acho que fica mais fácil Bom, não sei se eu vou conseguir fazer tudo o que eu fiz Durante o tempo que eu tava jogando offline Eu vou tentar Eu espero que a altura do microfone esteja tudo ok Último episódio de Zelda, quase ninguém assistiu Eu não entendi nada Porque eu lancei um episódio de PUBG E um de Zelda E ninguém se importou Rapaz, não sei se foi uma boa ideia E te vir por aqui não Porque a gente vai ter que passar por ali Pelaquele meio da montanha E se eu não me engano Ali tinha vários inimigos Eu não sei se tem chefe aqui Não me recordo se tinha um chefe por aqui Espero que esteja certo a marcação que eu fiz Eu vou passar pelo meio só de curiosidade Eu não sei se tem chefe ou não Será que aquilo ali é o chefe? É aqueles que ficam dentro do chão Minha ideia é pegar logo os santuários que faltam Pra poder upar meu life E assim a gente começar a fazer finalmente as quests Foda que eu não tenho certeza se é pra cá Eu tô achando que não foi aqui não Porque foi depois dessa montanha aí Lá vai ter um daqueles inimigos que andam ali Não era pra eu ter vindo por aqui não Tomara que ele não ative Se ele ativar, fodeu Se ele ativar, a gente vai ter que ir lá pra baixo O poder está desativado Ah, beleza, ele ficou desativado Um destroço ali, tem um lobo Vou pegar essa carne do lobo aqui que eu tô precisando Estranho que eu achei que aqui a temperatura ia estar muito alta pro meu corpo Eu ia começar a tomar dano, mas se eu não tô tomando dano é porque tá de boa Detalhe que depois disso aqui tem uma montanha que é fria, velho A boa fica em polos extremos Um lugar quente e um lugar frio É chefe isso aqui? Um lugar pra minerar aqui Eu já vi que depois eu vou ter que pesquisar pra saber O que é que eu vou fazer com esses minérios que eu tô pegando, velho Porque o jogo não dá explicação E se dá É em algum NPC que eu nem encontrei O foda é que o jogo é em inglês, velho Eu tô jogando uma versão traduzida, mas é uma versão traduzida na agressão pelos caras E não é tudo que foi traduzido, velho Isso é uma coisa que sempre me irritou na Nintendo, velho Os caras não tão nem aí, velho, pro público daqui que joga o jogo, velho Isso é horrível, velho Você tá se esforçando pra jogar um jogo de uma empresa que não liga, velho, pro lugar que você mora, velho E é foda porque você abre o jogo, velho O jogo tem deutiche, velho Que desgraça é deutiche, velho Quem liga pra essa língua aí, velho Deutiche Eu nem sei que diabo significa isso, velho Português não tem Tipo, a gente é com média mesmo Aí, ó Era por aqui, eu acho Deixa eu colocar aqui Na verdade, acho que é mais pra lá Eu nem sei se vai dar pra enxergar daqui O lugar grandão, ué Tem que dar o lobo ali Vamos pra cima dessa montanha aqui Se eu conseguir subir nela, né Pra poder dar uma olhada ali Porque eu acho que é pra cá a parada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! 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 Se enxergar a estalina Não pode deixar essa aqui, ó Ah! 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 Oxi! Você me bateu como? Não entendi Ah! 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 Sobe Link! Vai! Sobe, rapaz! Isso é viado, hein! Desgraça! O boneco ficou preso no pé do cara! Oh! Tô pulando! O boneco tá ali preso! Feirão! Isso aí, velho! Bugou, velho! Eu vou ter que ir lá no parâmetro, velho! Ah! Certo! Você vai passar o resto agora! Vou ter que escalar aqui! Ah! 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 Tá me sacaneando, né? Levanta rápido Ele vai ser guiado pra pegar tudo pra dentro Essa parte aqui eu poguei Olha lá, eu poguei de novo, tá vendo? Deixa eu encher aqui Agora eu saio de cima dele Nem sei se esse foi o movimento que ele deu Fique preso não, véi Pô, tá bombando mesmo Era parada, não sei não, véi Ele não me dá ângulo pra poder chegar atrás dele não Eu sou apanhado Tá me bombando Ele não dá, né? Tá me bombando Tá me bombando Fique preso de novo Ah! Tá me bombando Botar uma jogada sozinha Eu nem encontro esse cara aqui Parece que ele pirra essa parada Corroissements Terra! Fique preso! E aí 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 Já surgiu esse imprevisto aqui Na verdade não era nem pra ter surgido E aí E aí E aí E aí Realmente foi do lado de lá É isso Ou foi aqui E aí 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 Pronto Primeiro santuário Esse santuário Ele tem esse Esse baú ali em cima E ele se parece muito com o que eu já fiz E aí 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 Vou só pegar a mesa e adiantar meu mato. Vamos morar, o segundo. Ficava numa cidade aqui perto. E é justamente aquele lugar que tem a floresta cheia de banana e tal. Vou colocar onde já tiver até uma torre lá. Fica perto do lugar que tem o estábulo. Não sei se é estábulo que chama ou se é estábulo de cavalo. Não é esse aqui não, mas vou aproveitar que estou aqui para ver se alguém vende flecha aqui. Vou comprar uma flecha. Tem até um fono aqui. Vou usar esse fono. Foda até se essa música vende. Posso até... Esquentar essa aqui. O foda é que ele faz uma poção só. Eu vou gastar minhas carnes em uma poção só. Não foi muito ideal isso aqui não. Antes de fazer de pimenta mesmo, pelo menos é isso. Mata o frio. Gostei. Aham 12 minutos de frio. Vou fazer a mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso mesmo, acho que a gente acertou. Pronto, o estaleiro, o estábulo, sei lá, é aqui embaixo. Inclusive a gente tem que ir até aqui em cima para pegar umas bananas. Tem um monte de banana ali, e banana da alguma coisa, não lembro o que é. Inclusive, deixa eu ver se aqui tem vendedor. É mesmo, lá a gente estava perto de um estaleiro, e eu nem procurei o vendedor. Fui cozinhar e esqueci. Comprar flecha é sempre bom. Engraçado que os caras só vendem a mesma merda. Parece que é a mesma pessoa em vários lugares do planeta. Eita, se fudei rapaz. Melhor o estoque ainda, o inventário. Aqui ó, tem até as bananas aqui ó. Elas dão um poder de ataque sacana. Vou pegar um monte dessas bananas e vou fazer umas poções de força. Para quando a gente enfrentar algum chefe da morte. Eu tinha passado por aqui, tinha ouvido o som, mas não encontrei por causa disso. Estava lá dentro da porra da montanha. Cadê? 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 A espada? Coisa pô? A espada vai longe não vem? Ah, ainda porque faltou Oh filho, me ajude lá Tio, olha a merda que eu vou tentar fazer Eu não fiz isso no grande jogo não Por que que não me jogou pra cima? Por que não funcionou? Tio que ficar mais na ponta Espera ai O salto fica bem na pontinha mesmo Estou na casa da desgraça Porra, a câmera fica feia Vamos lá velho Eu vou tentar do outro lado então Eu to tentando fazer isso Pra poder subir ali velho Vocês vão entender se eu consigo acertar É, não ta funcionando não Se eu conseguisse fazer isso Eu pegava aquele baú ali ó Mas sinceramente eu nem to me importar não vou ver Até então eu tava tendo isso como objetivo principal Só que a gente já fez tantos episódios fazendo só puzzle E pegando torre que... Deve ter gente já de saco cheio velho Mas é algo que precisa velho Se o jogo me deixasse pegar os meus upgrades de outra forma Eu pegaria mas... É isso ai velho Pra pegar o upgrade você tem que se fuder velho Você perde tempo pra caralho A porra do jogo não ajuda Bota... Pra cada um upgrade que eu pego Eu tenho que pegar quatro parada dessa Porra ai complica velho Ahn... Rapaz velho Eu quero achar o lugar onde eu enfrentei um chefe velho Enfrentei um chefe por aqui velho O problema é que eu não lembro onde foi velho Eu lembro que tinha uns ossos no lugar onde ele tava deitado velho E eu matei ele de boa Por isso que eu quero ir lá Que é de graça praticamente o cara Fora river Fora river Fora river A chata da porra Isso aqui ó Coroque Eu nem sabia que os coroque que eu descobri ficava marcado Será que foi por lá de cá? Coroque Eu nem sabia que os coroque que eu descobri ficava marcado Não Não Mas foi nessa parte de floresta O problema é que eu não sei onde foi velho Se eu visse de perto a parte talvez até eu lembrasse Eu queria ter matado aquele outro chefe mas Não tô achando ele Tá bora logo pro lugar que a gente tem que ir Tem que vir pra cá agora Pra fazer as outras duas torres Só que Não existe velho Na verdade mesmo Não existe uma torre perto não velho Parrinho velho Na verdade tem essa aqui ó Eu vou aqui Eu acho que tá na direção Eu acho que foi o ruxo né Eu acho que foi o ruxo né Rapaz se vacilar o lugar que eu tava falando que eu encontrei um chefe Foi aqui velho Eu lembro que foi na hora que eu vim pegar essa parada velho Se foi a gente já mata ele já Os caras fizeram a porra de uma toca ali embaixo da montanha velho O que será que tem ali? Eita sozinho ali Eita sozinho ali Vou meter a pica Não deixa o cara lá de boa Eu acho que foi depois dessa montanha que eu encontrei o chefe velho A torre que a gente vai tá ali em cima ó Olha ela lá ó Mas o chefe que eu matei tava aqui embaixo Com quase certeza Foi aqui ó Eu vou matar ele de novo é claro Olha ele lá ó Detalhe é que ele carrega uma daquelas bolas de encaixar no labirinto Que depois a gente vai usar com certeza Bom consegui matar ele com facilidade né Bora ver se eu vou conseguir de novo Cai já em cima dele pra pegar essa bola aqui É Deu certo Um Ele será a filha Tem nemu pra ver Creator Vem de boa pra matar ele Epa Tem que sair de longe Tenta sair Link, sair Sai porra Desgraça Não, vamos descer Não, vamos descer 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 Essa bola aqui depois te descobre que eu ando com ela Tem que adiantar o lado agora Essa bola aí tem que encaixar em algum lugar Eu espero que ela continue aí Depois de a gente ter matado o chefe Ela não suma depois Tchau 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 Olha a parada tá longe pra caralho Depois a gente vai pegar aquele do mar ali ó Já tá até marcado Olha tem uma espécie ali na água Eita peraí Ali tem outro Outro santuário né Tem uma espécie ali no meio da água Só que esse lance lá é outro chefe ali ó Quero só olhar ali na ponta assim Como um santuário mesmo que eu vi ali na montanha Não é não, não é chuva Deixa eu prestar aqui Deixa eu prestar aqui Inferno Vamos entrar Passez Toto Vamos lá, vamos lá. Milagre, milagre, milagre A todo lugar eu acho boceto Você vai me atrasar ao meu lado? O que acontece? Não, 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 não. Não, não, não. A gente tá rolando aqui pra não ativar a presença dos inimigos ali. Ali deve ter mais uma besta divina, velho. Tô vendo muita fumaça assim. Tem até uma cidadezinha ali, ó. Com uma casinha, não sei. A parada fica longe de tudo, velho. Aqui é o lugar onde isso aqui fica, velho. Ah, esse aqui eu acho que é o robô. O robô do bonito. Com esse robô é até melhor lança, só viu? Eu fiquei reclamando daquela hora das lanças, mas... Elas ajudam pra caralho nesse robô aqui. Passou, não. Foi lá pra casa do caralho, velho. Opa aí, velho. Isso aí que me empilha, velho. Ela quebrou uma das... Das pilacha é pra nada. Não pude bater nele. É foda. Tira, velho. Vai só se foda. Vai só se foda. Deu pra continuar, não? Senão eu ia apanhar. Sua miséria ladrona. Não, não. Epa, não fica assim, pera aí. Tá roubando, né? Cadê minha carne assada? Ou só tem bico? Pera aí, rapaz! Você vai ficar nessa pestaradice? O cara arranjou mais um golpe agora pra encher o saco. Tchau! 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 Que graça! Tá roubando, velho! Vai dar o último golpe já? Não, ainda não. Tchau... Tchau! 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 Tchau, tchau! Como é que você faz? Beleza Tem espaço para o escudo Não tem espaço para o escudo Não tem espaço para o escudo Pronto Terminei o segundo Não, falta o terceiro já Falta só mais um Que é justamente o da água Interessante que eu não tinha nem comentado Na verdade, mas É uma das coisas que me deixou até mais alegre Para jogar Zelda Foi que nesse último santuário Que a gente vai agora Eu encontrei a segunda parte Do set da armadura do Stamina Perceba que a gente achou isso aqui Há muito tempo atrás Nem lembro em qual episódio foi Se foi no 2 ou no 3 A gente achou essa bandana aqui Que ela faz parte Do set Klimber Que é o set do Escalador A gente está usando essa bandana Do Escalador A gente está usando Essa camisa do set Morno Que é o set que Deixa o nosso corpo mais quente Para resistir ao frio E a calça não dá nenhum efeito Então A gente vai pegar agora A parte do tronco Desse mesmo set aqui do Klimber A gente vai pegar agora Nesse Nesse santuário que a gente vai Isso aqui para a pessoa Que não tem muita estamina Eu acho que vai dar um pouquinho De trabalho Porque fica no meio do mar Não vai dar para chegar Nem nadando E nem de paraglide Assim como eu estou indo Tem algumas coisas Que facilitam No fato de eu ter upado Tanta estamina E algumas coisas Que dificultam A gente vai precisar De muitos corações Para as batalhas E não vai ter Mas com toda certeza Deve ter uma forma De redistribuir Os pontos Entre estamina e coração Eu ainda não descobri Mas Todo RPG tem A não ser que o jogo Me dê forma De eu encher realmente tudo Aí ele não vai dar forma De resetar Provavelmente não E rapaz É mais um de batalha Essa daqui Na verdade é melhor Deixar essa daqui Pro final Vou dar de carro Não sabia Que ele é aquele covadiano É que assim Que ele é aquele cobertor Que ele é aquele cobertor E esse cobertor Ele é aquele cobertor Tem um cobertor Deixar essa daqui Deixar essa daqui Mas não tem Feio real Mas não tem Ei iro AU Não posso mascar com essa pancada não. Não posso mascar com essa pancada. 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 Já estou finalizando o episódio, já não sei quanto tempo deu de gravação Demorou um pouquinho mais do que imaginei Até porque eu encontrei um chefe extra E me perdi na hora de achar o primeiro santuário Eu vou tentar upar para amanhã Tempo do tempo 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 Pronto Agora temos 6 corações Está melhorando a situação já Já dá até para rolar uma batalha aqui contra o chefe Se bem que a gente está matando os chefes aos poucos Matamos os dois aqui nesse episódio Valeu vai galera Tchau 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 Tchau